Às vezes quando eu estou antipática, ou eu estou chata, ninguém entende nada. É que quando eu não vou com a cara, não adianta, eu não disfarço, a pessoa fala Nossa, mas eu conheci, ela foi muito antipática comigo. Não é que eu fui antipática, eu só não fui simpática. O santo não bate, meu bem, é assim mesmo. Eu cumprimento, oi, tudo bem, só. Vem me beijar, eu seguro, eu não deixo me beijar. Eu sei que a pessoa não gosta de mim, eu sei que a pessoa fica falando horrores nas minhas costas. Ela vem me beijar? Vai beijar o capeta. Eu não, eu não deixo, é impressionante. É, você é muito espiritualista. É, eu não deixo. Qual a sua religião? Então, minha doutrina espírita, eu sou católica, mas minha doutrina espírita.